Você pode observar que em nossa loja ainda existem alguns termos que estão em inglês. Por exemplo, Product Details. Clicando em Product Details, obviamente para ver os detalhes do produto, mais alguns termos aparecem. Por exemplo, Price Per Unit, preço único. E ainda, Ask a Question About This Product. Ou seja, faça uma pergunta sobre esse produto. Vamos ver como podemos fazer a alteração e a tradução desses termos dentro do nosso servidor. Para isso, novamente vamos utilizar o FileZilla. Com o FileZilla aberto e conectado, vamos entrar no diretório raiz, na pasta Cursos, Joomla, na pasta Administrator, na pasta Componentes, localizar o componente Virtual Mart, a pasta Languages, dentro de Languages, vamos localizar a pasta Shop. Encontramos, então, o arquivo inglês.php. Vamos jogá-lo para o nosso computador e utilizar o PSPAD para editá-lo, clicando e arrastando. Com o arquivo copiado, vamos abrir o PSPAD. Com o PSPAD aberto, vamos clicar em File, Open e localizar em nosso computador o arquivo que acabamos de copiar, ou seja, inglês.php. Você pode localizar na internet, tradução para esse arquivo. Entretanto, em caráter de exercício, estamos mostrando como podemos editá-lo e, dessa forma, fazer a tradução dos termos que quisermos. Vamos clicar em Ctrl F para localizar inicialmente o primeiro termo, que seria Product Details. E pronto, automaticamente, já conseguimos visualizar essa frase. Vamos substituí-la por detalhes do produto. Ctrl F novamente para localizar o próximo termo. Ask Question. Com o termo localizado, vamos substituir a frase por pergunte sobre o produto. Ctrl F para mais um termo. Price Per Unit e vamos substituir por Preço Único. Ctrl F para Continue Shopping. Continue comprando. E vamos substituir o termo. Com os termos substituídos para o idioma português, vamos salvar File Save, retornar ao FileZilla e, para garantir que nenhum problema ocorra, vamos renomear o arquivo original para English1.php. Dessa forma, qualquer problema, podemos voltar com o arquivo e nossa loja voltará ao normal. Já com o arquivo renomeado, vamos enviar, então, o arquivo alterado, em English.php. Com o processo concluído, podemos minimizar o FileZilla, retornar à nossa loja e atualizar. E já temos, então, a tradução. Detalhes do produto. Vamos clicar. Preço Único. Pergunte sobre o produto. O termo Continue Comprando, que também alteramos, veremos mais para frente nosso treinamento, aonde ele aparecerá. Entretanto, essa foi uma dica de como fazer a alteração e a mudança do idioma dentro do arquivo PHP.